Falando com o atleta Juari, da equipe Família, como está o time, Juari, para essa disputa final aí? Tipo assim, eu estou fazendo o terceiro jogo, estamos todos empolgados e estamos aqui por um motivo muito forte. Se a gente ganhar esse título, a gente vai fazer a doação para o nosso técnico, para o Antônio, motivo da doença da esposa dele. Nós estamos com o propósito, com o atleta, com o mesmo propósito, vencer por ela, os dois. Mas, segunda-feira também, a gente está com o segundo lugar, vamos fazer uma coisa também. E vamos tentar falar um jogo normal, sem violência, porque todo mundo trabalha na segunda-feira. E tentar fazer uma coisa bonita, sem violência, sem machucar ninguém e tentar pro espetáculo que o mundo gosta.